Thales observou que se eu dividir o tamanho de uma coisa pelo tamanho da sombra, sempre dá o mesmo número, não importa o tamanho do objeto. Por exemplo, se eu dividir o tamanho desse aqui pelo tamanho da sombra, dá 5. Uma sombra, aí uma sombra, duas sombras, três sombras, quatro sombras, cinco sombras. Cabe cinco sombras nesse aqui. Nesse grandão, da mesma forma, o 5 é igual. Isso quer dizer que se eu aumentar cinco vezes o tamanho da coisa, a sombra dele vai aumentar cinco vezes. E se eu diminuir cinco vezes, a sombra diminui cinco vezes. E Newton observou que sempre que eu aumento a força, um número, por exemplo, eu vou fazer uma força duas vezes maior, então a rapidez do movimento vai ser duas vezes maior também. É claro que mudando o horário, também muda o tamanho da sombra, né? A sombra pode ser maior ou menor, dependendo do horário que você faz o experimento. Mas sempre existe um número, o mesmo número que diz quantas vezes a sombra cabe dentro de uma coisa pequenininha, sempre vai ser o mesmo número que diz quantas vezes a sombra cabe dentro de uma coisa grandona. Basta que seja no mesmo horário e no mesmo local. E é claro que aumentando ou diminuindo o tamanho do carrinho, eu vou ter que aumentar ou diminuir a força de outra forma aí. Mas não importa. Se eu quiser causar uma mudança de movimento duas vezes maior, basta que eu cause uma mudança da força duas vezes maior. Sempre vai ser assim. E qual é a parte legal disso tudo? Se eu sei o tamanho de uma sombra de uma coisa pequenininha e o tamanho da coisa pequenininha, e sei o tamanho da sombra de uma coisa grandona, como dá o mesmo número nas duas, tem como eu saber o tamanho da coisa grandona, sem precisar medir. Do mesmo jeito, se eu sei o tamanho da força pequenininha, que causa mudança de movimento pequenininha no carro, e eu quero a mudança de movimento dez vezes maior, basta aumentar a força dez vezes, porque o número sempre é o mesmo nos dois casos.